No século XXI, cidades do mundo todo estão começando a se reinventar para se tornarem cidades inteligentes. Desafiadas pelo crescimento populacional e pela dificuldade de atender às necessidades dos cidadãos, as cidades estão contando com a tecnologia para encontrar soluções. O centro das atenções? Dados. Os nossos dados. Cidades inteligentes estão coletando e compartilhando grandes quantidades de dados. O Big Data oferece maneiras de otimizar operações nas cidades, gerenciar recursos e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas como os dados são coletados, quem precisa deles? O que é feito com eles? E nossos dados estão seguros? Cidades inteligentes usam muitos sensores e dispositivos para analisar dados. Em todo o mundo, áreas urbanas estão tentando ficar mais inteligentes e conectadas. Para quem fica arrepiado em pensar o quão transparentes as cidades do futuro vão ser, saiba que o Big Data em si não é nada futurista. Eles são a força vital das cidades de hoje e serão os tijolos e cimento que usaremos para construir as cidades do futuro. Antony é especialista em inovações e tecnologias urbanas. Cidades sem coleta de dados? Para ele, isso é impensável. Nós orquestramos nossas vidas, nossas comunidades e nossa sociedade com algoritmos. E esses algoritmos operam com dados sincronizados por tecnologias digitais. Antony vê as cidades como um organismo com um sistema nervoso que recebe sinais para aprender e responder constantemente. O desenvolvimento contínuo de novas tecnologias é muito importante para isso. Isso significa que as nossas cidades vão poder mudar ao longo do tempo, vão poder se adaptar às necessidades, se misturar melhor com o meio ambiente. Vão ser mais confortáveis e agradáveis. Mas, no momento, estamos parados nesse período estranho no qual fazemos todos os tipos de coisas com dados e isso deixa as pessoas desconfortáveis. E ainda não descobrimos ou criamos limites sobre como coletamos e usamos esses dados. E é por isso que essas coisas ainda são um pouco perturbadoras agora. Exatamente. Muitas dessas tecnologias que nos rodeiam diariamente ainda são um mistério para nós. Uma caixa preta. Geralmente, não temos ideia do que está sendo feito com os nossos dados. Eu quero descobrir exatamente como nossos dados são coletados e quem está por trás disso. Por isso, encontramos o Tom em Amsterdam. Estamos no Marinterren, um campus de inovação no centro da capital holandesa, onde empresas podem planejar e até testar as cidades de amanhã. Tom trabalha com cidades inteligentes e ele mesmo diz, Uma coisa é planejar e desenvolver tecnologias em laboratório, mas aplicá-las na vida real é outra história. E essa é uma das razões do porquê ele gosta do Marinterren. Não é apenas falar hipoteticamente sobre os impactos dessas tecnologias, é criar, desenhar, construir e testar tudo isso em locais físicos. Assim, o público tem a oportunidade de nos dar a opinião, dizer o que essas tecnologias significam e como essas tecnologias podem melhorar as cidades. O Marinterren não é usado apenas por empresas. No verão, a área fica cheia de pessoas nadando e pegando sol. Mas se esse espaço fica muito cheio, quando fica perigoso? Lugares lotados não são um problema apenas em tempos de pandemia. Pode haver pânico em massa, transmissão de doenças, ameaças terroristas. E é aí que começa o projeto do Tom, o Crowd Insights Monitor. Há uma câmera apontada para nós agora mesmo. Essa é a câmera número 2, o terraço. E como sou o proprietário da câmera, posso te mostrar como é. No verão, esse local é cheio de mesas para as pessoas fazerem piqueniques e beberem na beira da água. Atualmente, seis câmeras estão instaladas no Marinterren. E é assim que Tom, em cooperação com a Prefeitura de Amsterdã, mede o nível de ocupação do local para evitar situações perigosas e facilitar intervenções necessárias. Então estamos medindo o número de pessoas, a densidade, a velocidade da multidão e as direções em que ela se move. Agora também estamos testando o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Se você está pensando nisso como um método de vigilância, o Marcos pode te tranquilizar. Ele trabalha junto com o Tom. Como engenheiro de software, ele é responsável pelos algoritmos, que tornam as imagens anônimas antes de elas serem analisadas. Antes de tudo, essa é uma solução de código aberto. Uma vez que está online, todo mundo pode verificar que não estamos fazendo nada normal. Segundo, aqui só alimentamos o algoritmo com imagens e disso saem números. E só esse número pode ser enviado para algum lugar. As imagens não passam por outro computador, senão pelos nossos servidores, que têm um certificado ISO de segurança. E mesmo neles, essas imagens só são armazenadas por milésimos de segundos, que são necessários para fazer a previsão. Previsões de uma possível superlotação. Mesmo que o CrowdInside Monitor tenha sido planejado antes da pandemia, ele ajudou a controlar as atividades do campus durante esse período. Para isso, a empresa de Tom, chamada TAP, também trabalhou com droides, robôs, de distanciamento social que desenhavam círculos. Quando o tempo estava bom, as pessoas vinham aqui para se refrescar e se encontrar. E os dados que recebemos mostravam que isso não era seguro. Os robôs estavam desenhando os círculos por todos os lados. Depois, as pessoas começaram a se organizar. Vimos uma diferença entre antes e depois. Antes dos círculos, cerca de 350 pessoas ficavam por aqui. E isso não era muito seguro. Agora, esse número caiu para 250. E essa é uma lotação segura para o verão. O CrowdInside Monitor ainda está em testes. Quando estiver online, o algoritmo vai poder ser combinado com estatísticas de meteorologia ou de viagens. E assim poderá prever superlotações. Online e nessas telas inteligentes, é possível ter informações sobre quais dados estão sendo coletados e, claro, quanta gente está no mar em terreno. Então, os dados que estamos coletando agora podem informar o público sobre o tipo de dados que deveríamos compartilhar, que tipo de informações deveríamos coletar, o que é ok e o que não é. Nós desenvolvemos isso para os cidadãos e eles podem olhar o que estamos fazendo e dar a opinião deles sobre o funcionamento, sobre como melhorar e assim outras cidades podem fazer o mesmo. E fazendo isso, melhoraremos também o nosso sistema. Marcos e Tom afirmam que, ao trabalhar com dados da população, as empresas deveriam ao menos garantir a transparência. Trata-se de obter permissão para empresas de tecnologia e tecnólogos trazerem suas ferramentas para as cidades começarem a resolver problemas, porque senão as pessoas vão olhar para isso com muita desconfiança. As pessoas estão cada vez mais desconfiadas das empresas de tecnologia em geral e agora de empresas de tecnologias para cidades inteligentes também. Antony vê o papel do setor privado como muito importante. Suas inovações tecnológicas e recursos de engenharia devem ser utilizados, mas, como Tom e Marcos, ele também está convencido de que isso precisa acontecer com o envolvimento do público.